Música 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 Eu que encamar, ai, ai, ai. Vai-neste a volta do Aina, vai-neste a Lula do Aina, vai-neste a Lula do Aina, vai-neste a Lula do Aina, vem-te numai com o gelou, com o filho com o sol, vem-te numai com o gelou, com o filho com o sol, O que é o que é o que é o que é? A neta vazoina, vode tesha mia A neta vazoina, vode tesha mia E jona Kosova, e jona Shibia E jona Kosova, e jona Shibia A neta vazoina, vode tesha mia A neta vazoina A neta vazoina. A neta-vena, vode tesha ya A Mãe Alcanho de um grande amor, A Mãe Alcanho de um grande amor, A Lígia, Lígia A Lígia, Lígia A Lígia Não tem de ver, não tem de ver, não tem de ver A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.